Fala aí galera, fala aí galera, papapá por funeiro, papapá por funeiro Mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeozinho pra corta Mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeozinho pra corta Mais um vídeozinho pra corta Mais um vídeozinho pra conta Várias histórias eu recebi, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, continuem vendo suas histórias A história selecionada foi de um torcedor do galo, que eu vou te chamar aqui de galão da massa Vou te chamar aqui de galão da massa esse cara da galocura aqui que mandou essa história sensacional Mas antes de eu começar essa história, conheça aí os parceiros do Papo Fuleiro, se liga aí Vamos à história Caravana do Galo para o Conto Pereira, pela 36ª rodada da Série B de 2006 O jogo estava marcado para o dia 11 de 11 de 2006, às 16 horas de um sábado Já na quinta-feira, a galera já estava ligando e me chamando pra ir, mas eu estava sem dinheiro E na sexta de manhã, depois de fazer as contas, quebrar a cabeça, consegui garantir o meu lugar Esse aí falando galão da massa Pois bem, com a vaga garantida, na caravana, resolvi procurar, na minha bagunça, o contato de uma curitibana linda que conheci no Jardim Botânico em 2002 Eis que, numa sorte incrível, nas vésperas de sair de casa para pegar o ônibus para Curitiba, achei o e-mail dela Aí eu mandei a seguinte mensagem Olá, tudo bem? Estou indo para Curitiba ver o jogo do galo neste sábado Sairei de Belo Horizonte por volta das 19 horas de sexta-feira e chegarei no sábado de manhã Gostaria de te ver Vou torcer para que você receba essa mensagem e qualquer coisa me liga no número tal, 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 tal Beijos Pois bem, por volta das 23 horas e no meio da zoeira dentro do ônibus recebo uma ligação com o DDD41 E não acreditei, só podia ser ela Atendi e ela falou Oi? Não acredito, você? E a ligação caiu Fiquei desesperado Ela recebeu o e-mail e eu não tinha crédito para ligar para ela de volta Estava penoso, não tinha crédito Cheguei em Curitiba, fui direto para uma lan house e vi o e-mail Aí ela escreveu assim Assim que quando você chegar, me liga, meu número é tal, tal, tal Aí ele diz, aí Tobé Exista, né amigo? Leva a gente para um lugar mais discreto, não muito longe daqui Aí o camarada nos levou para um motel, não muito longe e até que razoável Na hora que ele nos deixou, ele perguntou Você quer que eu volte para te buscar? Eu falei, quero Aí ele, que horas? Aí eu, pode ser umas 15 horas Ou mais ou menos isso Aí beleza Estava sensacional, mano Viagem na ida tinha dado certo Levando a gata para o motel Não tinha como estar mais perfeito o roteiro E aí às 15 horas Depois de cada ser feliz, né O telefone tocou E era a mulher da recepção informando que o táxi tinha chegado Mas estávamos lá no segundo round, mano E aí falei para ela que estava descendo Deixei o táxi esperando lá E não estava nem aí, mano Aí quando descemos O taxímetro já estava em 50 reais Meu amigo, eu deixei a menina na casa dela Por sorte, era perto do Conto Pereira E aí cheguei na porta do estádio Fui pagar e vi que simplesmente A conta do táxi era exatamente a quantia que eu tinha na carteira Puta que pariu O taxista viu isso E eu falei, caramba, meu irmão, fudeu Aí o taxista, meu amigo mineiro Quanto que é o ingresso? Aí eu falei, é tanto Tomé, o taxista falou Saiu e falou Meu irmão, tu saiu de Minas Levou a gata para o motel E ainda vai ver o galo ganhar do meu rival Pague o valor do ingresso E me paga aí o que você sobrar Dei um abraço nele Fui correndo comprar o ingresso Na hora que cheguei na bilheteria Vi que os ingressos da torcida do galo tinham acabado Aí o que me restou? A opção, se não, comprar ingresso da torcida do coxa Na hora que fui pegar o ingresso Puta que pariu Gol do Curitiba Mas naquelas alturas Eu já não estava tão preocupado mais com o jogo, meu irmão Depois de sair do motel com a gata Fui para o portão E já apareceu um torcedor do coxa falando Vamos trocar a jaqueta, mano? O maior jaquetão da galo cura Sensacional Não deu outra Troquei minha jaqueta em uma do Curitiba Que muito colecionador queria Entrei no meio da torcida do Curitiba E com muito custo consegui passar para a torcida do galo E na hora que mudei de lado Porra, gol do Curitiba 2x0 Começou a zedar O caldo começou a retornar No segundo tempo O galo vira para 3x2 E isso Uma festa do caralho E eu sem nenhum real dentro da carteira Na volta daquela zoeira dentro do ônibus Vitória Eu morrendo de sede e de fome Paramos na estrada E a galera se solidarizou comigo E ainda consegui tomar a cerveja com o pessoal Cheguei em BH domingo de manhã E até hoje Eu fico lembrando dessa história Sensacional Curitiba é uma terra que não é de Deus, cara Não é de Deus Porque os caras são muito receptivos lá Tu sempre fica muito à vontade E a volta é sempre muito dolorosa O tchau, né? É muito doloroso Então, galão da massa Assim que eu vou te chamar aqui Obrigado pela sua história Foi muito bacana Galera Continue colaborando com o canal Mandando as suas histórias O tema da semana que vem A partir de hoje Até quarta-feira que vem Você vai estar podendo mandar a sua história O que a gente pode fazer aí? Vamos lá Uma loucura que eu fiz Para poder ir para o jogo Tu vai me contar a loucura que você fez Para ir no jogo E a melhor história eu vou estar contando aqui Na sexta-feira que vem Do mais Você que ainda quer participar da Rifa Ainda dá tempo Vou deixar meu telefone aqui É só você adicionar Dá falta, se não me engano, 14 nomes A Rifa ocorre no dia 31 São duas regatas do canal Mais uma camisa da Bad Boy Head Coach E você pode estar participando Do mais É só agradecer a todos vocês pelo carinho Agradecer a vocês aí a colaboração com o canal E um abraço Ah, outra coisa Live Corujão Domingo Próximo domingo Dia 19 Live Corujão A partir da meia-noite Tem uma super live A rapaziada está gostando das lives Essa semana teve Com mais de 80 pessoas No horário de meia-noite Até 2h30 da manhã Um super bate-papo Então não perca a live Um abraço a todos E Fui Tchau